A chuva forte que tem caído no oeste da Bahia provocou alagamento em 14 cidades. Santa Maria da Vitória foi uma das mais atingidas na cheia do rio Corrente. A água já está quase encostando na ponte que une as duas cidades às margens do Corrente. São Félix do Coribe de um lado, Santa Maria da Vitória do outro. Há cinco dias, o rio, que é um dos maiores afluentes baianos do São Francisco, começou a transbordar. Esta aqui é a régua que mede o nível do rio. O limite máximo é aquele lá, cinco metros. Já chegou a quase quatro metros e meio acima do normal. E continua subindo porque não para de chover. Para Santa Maria da Vitória, é tanta água que já inundou todo o centro da cidade. Nas ruas e praças, só se consegue passar de barco. Órgãos públicos e bancos não funcionam. A água já encostou na igreja matriz e invadiu a maioria das lojas da principal área comercial. Uma parte tiramos ainda com chuva, a outra colocamos em uma parte mais alta. Mas se continuar chovendo, se vier um enchente com dois metros de altura, aí vai alcançar. Temos prejuízo. E o problema não é esse, o prejuízo é a loja fechada. Prejuízo também nos restaurantes e hotéis da cidade. Chegou um ponto que nós tínhamos que pedir para os hostes saírem porque ficamos com medo da enchente e eles ficaram ilhados aqui dentro. Moradores foram obrigados a sair de casa. Alguns não conseguiram nem salvar o que ficou no quintal. Há 27 anos, o rio Corrente não recebe tanta água. Há cinco dias atrás, o rio estava quase seco, com aproximadamente 40% da sua capacidade de água. Hoje, o que nós estamos vendo aqui é uma enchente muito parecida com a que ocorreu em 1989. Essas águas que estão descendo pelo corrente causam transtornos, mas vão aumentar a vazão no rio São Francisco e ajudar a aliviar a seca no lago de Sobradinho.